Fiquem em casa. Tem a pandemia do novo ano de casos de anticorpos de OFRJ, muitos estravos, cobradores, o primeiro teste, qual o número de mortes? Com a confirmação de casos do novo coronavírus no Rio de Janeiro, a OFRJ divulgou, na noite desta quarta-feira, um documento com diretrizes e recomendações para enfrentar o vírus dentro da universidade. A OFRJ suspendeu as aulas de graduação e pós-graduação por 15 dias a partir de segunda-feira. A orientação é que todos os alunos na graduação e na pós-graduação fiquem em casa. Assim que foi determinada a suspensão das atividades presenciais da OFRJ em função da pandemia, o nosso grupo começou a discutir alternativas de produção. E para o telejornalismo isso é especialmente impactante, porque a gente depende das externas, a gente depende da gravação de imagens, de entrevistas em locais que são fora do ambiente interno de edição. E imediatamente um grupo, dentro do nosso grande grupo, que já era numeroso, em torno de 40 alunos, identificou que esse era um momento histórico para o telejornalismo. Segundo informações da assessoria, o período de suspensão das aulas, decretado até o dia 30 de março, poderá ser estendido para além do mês de abril. Eu sou Gabriele Telles. Emanuele Bordalo, de casa. Para TJ, OFRJ. Chegamos a um modelo muito próximo do que a própria mídia corporativa já vinha implantando, né? Gravação dos boletinhos de casa, a revisão dos textos por aplicativos remotos, a edição a partir de quem tinha, evidentemente, programas de edição em casa que pudesse nos dar essa retaguarda. Eu acho que o TJ teve um papel essencial em mostrar para a comunidade acadêmica tudo o que a OFRJ estava produzindo, que era muita coisa e que muita gente não sabia. Algumas das coisas estavam até passando nas grandes mídias, mas a gente tinha informação de alguma inovação que a gente estivesse produzindo e a gente já corria atrás e conseguia fazer uma matéria bem detalhada sobre tudo. O primeiro experimento foi realizado no laboratório do COPE e usa um simulador mecânico de pulmão. Todo equipamento está sendo fabricado com peças da indústria nacional. O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho recebeu o equivalente a 3 milhões de reais em doações para reformar a UTI da instituição. Mais de 25% dos profissionais da saúde que atuam no estado do Rio de Janeiro estão infectados com o novo coronavírus. O Brasil no isolamento, que foi a cobertura que o TJ fez durante a pandemia, bem no início, foi essencial, foi uma experiência muito rica. A gente entrou em contato com pessoas de vários estados. A gente viu que como a nossa faculdade é rica e diversa, muitos alunos são de vários lugares diferentes e a gente se conecta com várias pessoas diferentes. É necessário o uso de máscara. Há recomendação o tempo todo de que as máscaras sejam utilizadas para conter esse avanço do vírus. Parece que está acontecendo um afrouxamento das medidas. Não tem havido ações para manter as pessoas em isolamento, de conscientização e de ajuda. Por aqui, a prefeitura não demorou para fechar as escolas e os comércios. Desde o meu primeiro período, eu sempre tive muita vontade, muito interesse de fazer parte do TJ. De forma plural, de forma diversificada, seja o jornalismo que eu estou disposta e a proposta executar. E para mim, o TJ é justamente esse espaço de ter troca, de arriscar, ter criatividade. O mesmo presencial, o processo seletivo é, em grande parte, virtual. A gente envia as coisas por e-mail para os alunos, eles recebem e enviam de volta para a gente por e-mail. Anunciei a etapa das oficinas, que é presencial, acontece lá a nova história da CPM. E ali as pessoas, os candidatos já se conhecem, eles já interagem, eles já montam os grupos para a próxima etapa, que é em grupo. E o que a gente fez, né, foi fazer as oficinas por live no Instagram. Essa live faz parte do TJ, né, o TDA Jornal da PRJ. E a gente está no meio de um processo seletivo e a gente está fazendo oficinas em forma de live. O que seria presencial se a gente estivesse na faculdade. E a gente está fazendo novos tempos, né, o novo normal. As primeiras tarefas, as primeiras matérias, as primeiras coisas que vocês fazem quando chegam no projeto, tem sempre ali alguém literalmente do seu lado e falando, faz desse jeito, faz dessa forma. Não tem como comparar realmente no presencial. É diferente, é mais humano. Mas aí a gente teve que se adaptar e a gente estava muito preocupado com essa adaptação dos novos no projeto. Como é que a gente ia lidar com isso. E a gente tem lidado fazendo reuniões remotas, a gente tem se ajudado, né, de todas as formas possíveis. Eu acho que a gente conseguiu passar por isso de uma forma boa. Eu acho que todo mundo conseguiu se adaptar. Exigiu muito de todo mundo, mas certamente foi um trabalho muito gratificante e muito prazeroso durante esse período. E a gente tem um trabalho muito gratificante e muito gratificante e muito gratificante e muito gratificante.